Os trabalhadores da Petrogal estão em greve. Começou ontem e dura esta semana. Esta manhã concentraram-se à porta da empresa na refinaria de Matosinhos. O Sindicato das Indústrias Transformadoras e de Energia do Norte fala numa adesão de 100% em alguns setores durante o primeiro turno, mas numa média que ronda os 80%. Em calça está a defesa da contratação coletiva e dos regimes de reforma e de saúde. Os trabalhadores acusam a empresa de querer fomentar o trabalho precário. Nesta nova jornada de luta, contaram com a presença do secretário-geral da CGTP Arménio Carlos acusou o Governo de não ter feito nada em relação à dinamização da contratação coletiva e lamenta que o Ministério do Trabalho promova despachos que decretam serviços mínimos. Arménio Carlos diz que a greve é um direito que tem de ser respeitado. Agora não basta dizer que é necessário dinamizar a contratação coletiva e sobretudo assegurar a negociação entre as partes. É preciso tomar a iniciativa, é preciso criar condições para que isso faça. E o Governo até agora não fez mais. Neste momento o que nós temos é o Ministério do Trabalho, através da Direção-Geral de Relações de Trabalho, promover despachos de serviços mínimos que põem em causa o direito de greve. E é grave porque é a Direção-Geral de Relações de Trabalho, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, que está a assumir este tipo de atitude. E isso não pode ser porque tem de se respeitar o direito de greve. Os trabalhadores que estão em greve não foi porque o desejassem, foi porque foram forçados a fazê-la. Bom, será que quer a Galp, quer o Governo, olhem para estes trabalhadores de uma outra forma e percebam que a democracia não se impõe. A democracia negocia-se, ouve-se as partes e procura-se uma solução.